Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família. Hoje em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para restauração familiar. A primeira acontece em São Paulo às sete da manhã. Depois em todos os templos às nove e quinze e dezenove e trinta. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às dezenove e trinta. Realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Então, se você não fez uma aliança com o Senhor, faça de pressa. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel, no capítulo 2, 12. Os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam com os deveres de sacerdotes para com o povo. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam com os deveres de sacerdotes para com o povo. Eles eram sacerdotes. Quer dizer, então, eles eram conhecedores. Eles sabiam muito bem o que tinham que fazer. Eles tinham consciência do certo e do errado. Mas eles, a Bíblia está dizendo que eles eram ímpios. A atitude era de ímpio. Eles não se importavam com Deus, com o que Deus pensa. A vontade de Deus não prevalecia na vida deles, mas sim a vontade deles. Então, o que eles faziam? Eles mexiam nas ofertas, tomavam a oferta do povo. Eles se deitavam com mulheres. Eles viviam na imoralidade, na corrupção. Eram corruptos, imorais. Mas, estavam lá no templo. estavam lá trabalhando como sacerdotes. Mas, não tinham temor nenhum. A Bíblia está dizendo que eles não se importavam com o Senhor. Isso é muito sério. E o fim deles foi trágico. Sabe o que é um fim trágico? foi o fim deles. Quantas pessoas têm vivido dessa maneira? Tem Bíblia, tem 500 anos dentro de igreja, de igreja, está há anos em igreja, atua. Muitas pessoas não estão só como um membro ali, não. Ele atua, ele tem cargos de importância. Recebeu talvez até uma unção, mas despreza a unção, pisa na unção, desrespeita a unção que recebeu de Deus. Desrespeita o templo, desrespeita a obra, desrespeita o povo de Deus. Deus age com corrupção. Age com imoralidade. Sabe o que diz a Bíblia, mas ignora. Sabe qual é a vontade de Deus, mas ignora. Não se importa com a vontade de Deus. Não cumpre com os deveres de sacerdote. Tem muita gente que não tem cumprido com aquilo que foi determinado por Deus, que foi colocado, aquilo que Deus confiou nas mãos da pessoa. A pessoa não respeita, a pessoa não cumpre com os deveres de sacerdote, de ungido. A pessoa está à frente de algo, mas ela não tem respeito. Ali para todo mundo ver, vende a imagem da santidade. Na vida privada é uma bagunça. O pecado, a abominação é que controlam. Tem controlado a vida da pessoa. Só que o fim desses rapazes aqui foi terrível. Foram mortos, destruídos, amaldiçoados, seus descendentes amaldiçoados. Tudo deu errado. Mas por quê? Porque sabendo o que deviam fazer, não faziam. Eu penso que o que mais pesa aqui é, eles não se importavam com o Senhor. O pecado desses jovens, no versículo 17 diz, era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Tem gente que tem tratado com desprezo o Senhor, a vontade do Senhor, a obra do Senhor, a oferta. Tem tratado tudo com desprezo. Não se importa com o que Deus pensa, com a vontade dEle, com o que Ele quer. Não se importa. Os filhos de ali eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Mas eles estavam dentro do templo, atuando lá dentro. Tinha uma função lá dentro. Tem gente que está dentro de templo, dentro de igreja, tem uma função, mas não respeita, não importa. Não tem, a vontade de Deus não tem importância nenhuma, só a vontade dEle. O que Deus pensa não tem importância, só o que Ele pensa. A carne dEle é que prevalece. Não há temor nenhum. Preste atenção. Se você tem vivido sem temor, se você não se importa com Deus, você está caminhando a passos largos para a destruição, você está carregando uma maldição e está estendendo essa maldição, vai dominar a sua família. Isso vai ser destruição. Desperta. Você precisa sim da importância para a vontade de Deus, para o que Deus pensa. Se humilha. Se você tem vivido sem temor, de uma forma, sem temor nenhum, sem reverência nenhuma, uma irreverência, uma falta de temor, uma falta de compromisso, falta de respeito para com as coisas de Deus, isso não vai terminar bem. Isso não vai. Tentação, todo mundo pode sofrer. Não é pecado ser tentado. A questão é ceder ao pecado. Jesus foi tentado. Mas Ele não cedeu. Você pode ser tentado. Você pode ser tentado pelo dinheiro, tentado na parte sexual. Você pode ser tentado em várias áreas. Mas você não pode cair. A tua vontade não pode prevalecer. Entendeu? Talvez você tenha sido tentado, tentado a se envolver com o vício, a bebida, algo tentado. A mexer em dinheiro, em coisas ilícitas, agir de forma ilícita. Mas o Senhor está dizendo, não faça isso. Se você tem feito, se arrependa, se humilha, porque isso não vai terminar bem. Os filhos do Eli faziam isso. Eles eram imorais, corruptos. Você acha? Leia. Toda essa passagem sobre a família de Eli. Leia. Tiveram um péssimo, um terrível fim. Porque eles não se importavam com o Senhor. Eles não se importavam com a vontade do Senhor. Eles não tinham um temor reverencial. Eles eram imorais. Eles eram corruptos. Eles desrespeitaram a Deus. Desrespeitaram a obra de Deus. Desrespeitaram as coisas de Deus. Talvez você tenha desrespeitado o reino de Deus. E isso não vai terminar bem. Vamos, se volte para Deus. Peça misericórdia, se arrependa. Corta tudo o que está errado da tua vida. Corta, corta, corta. Se limpa da sujeira. Tira a sujeira da tua vida. Deus está te dando a oportunidade de se limpar. Viva com honestidade, com sinceridade, com fidelidade. Não ceda para a tua carne. Se o diabo tem trabalhado o seu ponto fraco, fortaleça esse ponto. Fortaleça os seus pontos fracos. Vamos, em nome de Jesus. Dinheiro ilícito é para maldição. Uma vida na imoralidade é para maldição. Dependa de Deus. Se você não tem força, peça ajuda a Deus. E Deus vai te ajudar. Mas não continue pecando. Saia do pecado. Se limpa do pecado. Diga não para o pecado. Expulsa esse mal da tua vida. Se humilha diante de Deus. Peça a Deus me ajuda. Eu não quero perecer. Paga o preço da fidelidade. Para que você e a tua família seja abençoada. Para que você e o seu sejam honrados. Ora e a Deus peça ajuda. Deus me ajuda a te agradar. Vamos. Zera a tua vida e comece uma vida nova. Limpa tudo. Zera tudo. Não continue mais na direção que você tem seguido. Eles não se importavam com o Senhor. Com a vontade do Senhor. E se deram muito mal. Deus quer que você se importe. Que você se humilhe. Que você diga não para a sua carne. Para as suas vontades. Para o pecado. Para as tentações. Para agradar a Ele. Honra a Deus. Ontem eu ainda falava sobre isso. Olha o que o Senhor falou aqui. Honrarei aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Honra a Deus. E Deus vai te honrar. Mas se você continuar desonrando aquilo que é santo. Maculando. Desprezando. A vontade de Deus. Aquilo que é certo. Não tem como você terminar bem. Em nome de Jesus. Ouça essa palavra. E dê lugar ao temor. Desperta para Deus. Busca Deus com toda a força da tua vida. Enquanto você tem oportunidade. Deus quer te abençoar. Ele quer te salvar. Mas você precisa de uma mudança radical. Precisa zerar a tua vida e recomeçar. E é imediatamente. Se você crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo. Que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. O que que aconteceu? Eu sou atleta faz 35 anos. Sou profissional. E esse ano começou a campanha da águia. que não fadiga. Eu comecei a fadigar. E eu comecei a fadigar. O diabo me tirou daqui. Me deu uma faculdade para me enganar. Eu sou um ex-dependente químico. Fazem, eu tenho 54 anos. Faz 30, fumei maconha 34 anos. Fumei pedra uns 20 anos. Nesse intervalo de 37 anos. Cheirei cocaína. Tomei bomba da Compal. Sou fisiculturista. E comecei a fadigar. Aí eu pedi para o Senhor. Me mostrar e me dar o livramento disso. Porque eu falei, eu não tenho nada no meu coração. Aí, Deus falou comigo. Já me deu a direção. Ele pôs a doença. Porque ele usa a minha filha para falar, pai, para de fumar. Para de tomar cerveja. Eu vinha aqui, sentava aqui. Saia daqui, ia para o bar do Mané. Tomava duas cervejas e fumava um cigarro. Quem estiver fazendo isso, para. Isso não agrada a Deus. Ele não te ouve. Então, minhas orações nunca tiveram valor. Aí, eu fui no médico. Meu batimento CPK estava 580. Aí, ligou para o médico. O médico falou, mas ele é atleta, é normal. Ele falou, não, mas está 500. Aí, já mandaram eu para o cardiologista. Eu já fui para o cardiologista. O cara já viu, já pediu. Eu pedi cateterismo, pediu todos esses processos. Já me internaram, já me operaram. Hoje, eu troquei a minha válvula óptica do coração. E pus três pontos a feira. Não passei por um momento de dor. Nenhum, 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 nenhum momento de dor. E aí, eu comecei a ver que Deus estava me chamando. Aí, eu tive mesmo que parar de fumar, parar de beber. Hoje, eu posso falar com Deus com autoridade. Porque hoje, eu sei que eu sou um homem de Deus. Tenho muitas falhas. Já dei muito trabalho para ele. Já dei muito trabalho na igreja de criticar. De falar do cara, de ficar com inveja do cara que foi abençoado. Só que eu não vi que eu estava fumando, que eu estava bebendo. E o cara pagando o preço para o Senhor. Entende o que eu quero dizer? Entendeu? Ele está dizendo que muitas vezes, ele saiu da igreja revoltado. Muitas vezes, ao invés da palavra fazer bem, muitas vezes, ele ficava irado, irado com os testemunhos, irado com a palavra. Mas, desconcertadamente, ele ouvia, mas não fazia o que precisava ser feito. Quantas vezes ele saiu da igreja, estava participando, ouvindo, ouvindo Deus falar claramente. Mas, às vezes, saia da igreja, como ele disse, ia para o bar do Mané, bebia, acendia o cigarro, e etc. Deus foi longânimo. Deus foi longânimo. Aí, chegou uma situação agora, que ele entendeu. Ou é, ou não é. Porque, essa enfermidade que estava aqui, ele ia ter um infarto a qualquer momento. E não ia ver. Ele já estava com fadiga. Ele já estava, a respiração, um cansaço absurdo. E, a qualquer momento, ele poderia ter tido um infarto fulminante. E, Deus, mostrando a ele, que Deus vem guardando, Deus vem dando livramentos. E, Deus estava, requerendo, a santificação. Não adianta ser, simplesmente, um ouvinte. Não adianta, simplesmente, estar ouvindo. Tem que ser, ouvinte, realmente praticante. Deus nos quer limpo. Limpo. E, ele viu, que a vida dele, está nas mãos de Deus. Passou por um fio. Se não estiver nas mãos de Deus, hoje está, e amanhã não está. Está, está aqui, olha. Tamanho de uma cirurgia enorme. Passou por processos delicadíssimos. E, eu vou dizer, ele precisava passar por tudo isso. Não, não precisava, podia ir lá atrás. Mas, ele entendeu, através de todo esse processo, que não adianta ser meio-termo. Não adianta ser morno. Ou é, ou não é. É isso, Fernando? É, e, aí, a semana passada, eu falei, eu vou jejuar três dias. Hoje, eu queria no meu Deus, que me deu livramento, e está comigo, eu estou no momento agora. Então, eu queria agradecer a Deus, gente, por esse livramento. Que isso que eu passei aqui, essa cirurgia não é nada. O médico falou, isso aí, que se a cirurgia, essa válvula que você colocou aí, isso aí, tira de letra. Isso aqui, ia te matar. Entendeu? Vida nas mãos de Jesus. Graças a Deus. Chega. Chega. Demorou, hein? Engraçado, né? Você escutou o que ele falou no começo ou não? Deus usou a boca da minha filha? Quantos anos tem sua filha? Seis anos. Deus usou a boca da minha filha, muitas vezes, para falar comigo. Imagina uma menina de seis anos, falando o quê para o pai? Para de fumar e de tomar cerveza. Papai do céu não gosta. Está triste com você. Amém? A gente sabe. Seja do altar, seja através de uma criança, seja na consciência, seja no ouvido, Deus fala. E a gente sabe quando ele está falando. Amém? Amém. destruída mesmo em todas as áreas. Vida familiar? Destruída. Destruída mesmo. Não tem nem como explicar o tanto que era destruída a minha vida quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida. A senhora me falou que a senhora morava em um local e o seu marido morava em outro, só não tinha uma casa própria? Isso não. Eu não tinha uma casa própria. Eu morava aqui em São José do Rio Preto. Ele morava com a família dele em Goiânia, porque ele foi embora, né? E eu estava assim, eu estava desempregada, com o nome sujo e uma vida muito difícil. Meus filhos sofriam a distância do pai, né? A separação. E eu vivi uma vida bem destruída, bem derrotada mesmo, em todas as áreas. E hoje, Dona Marilê, como que está a vida da senhora hoje? Pastor, olha, graças a Deus, totalmente restaurada em todas as áreas. Meu marido voltou para casa. Estamos na bênção. Graças a Deus, meus filhos estão felizes. Meu marido está abençoado na vida profissional. Eu abri uma empresa. Estou abençoada na minha vida profissional, a vida financeira. Meus filhos estão trabalhando. O meu filho, que no caso, tem pessoas que na idade dele ganhariam 500 reais. Ele ganha três vezes mais do que uma pessoa ganharia. Ele está abençoadíssimo. Minha filha também está em uma empresa abençoada. Ganha um salário muito bom. E agora eu tenho duas casas. Eu escolhi. Agora eu tenho a escolha de estar vivendo em uma ou outra casa. Eu tenho duas. Adquiri. Nós temos dois terrenos adquiridos também. Meu marido adquiriu a empresa dele. Os maquinários não eram dele. Era alugado. Agora é dele. Entendeu? Antes meu marido era empregado. Agora ele é patrão. Entendeu? Então está totalmente abençoada em todas as áreas. Meu nome foi restaurado. Hoje eu tenho cartão de crédito. Tenho talão de cheque. Posso comprar onde eu quiser. Entendeu? Então está tudo. Em todas as áreas estão abençoadíssimas. Quer dizer, uma mulher que chegou separada do marido, sem casa para morar, com o nome sujo. Hoje é uma empresária. Hoje é próspera. O marido voltou. Tem duas casas, como a senhora mesmo relatou. Abençoada, duas casas. Pastor, e cada dia que passa, Deus tem me abençoada cada dia a mais. Só que também há fidelidade, compromisso com Deus. Eu pago preço para viver na bênção. Eu pago preço para viver abençoada, para minha família viver abençoada. Então, é perseverança. Eu oro, eu jejuo, eu busco de Deus. E estou sempre vivendo a palavra de Deus. Quer dizer, toda essa mudança, toda essa restauração na vida da senhora, não veio de graça. Não veio de graça. Teve um custo. O preço. Eu pago um alto preço. Mas vale a pena. Tenho lutas, tenho batalhas com qualquer outra pessoa. Só que Deus é comigo e eu venço todas elas. Dizimista, ofertante fiel, todos os trabalhos da igreja, a senhora está? Estou. Meus votos com Deus, eu compro todos. Sou dizimista, ofertante fiel. Eu nunca deixei de dizimar e ofertar. Sou muito fiel com Deus, graças a Deus. Então, aquela mulher que chegou destruída, que uma vida destruída, arruinada em todas as áreas, hoje é uma mulher feliz, próspera, abençoada, a família e o lar abençoada em todas as áreas. Enfim, mudou-se tudo. Mudou-se tudo, completamente. Aquela vida acabou, de derrota, de fracasso, de miséria. Hoje eu vivo na bênção, graças a Deus, na paz, em nome de Jesus. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Tudo, pastor. Representa tudo. É mudança de vida mesmo, né? É restauração de vida por completo. O que a senhora tem para falar para essa pessoa que nos assiste agora? Talvez ela também se encontra separada, na mesma situação e condição que a senhora viveu um dia. O que a senhora tem para falar para ela? Persevera, busque em Deus, seja fiel. Em todas as áreas da sua vida, seja fiel. Pague o preço para viver na bênção. Vale a pena, então, ser fiel ao Deus? Vale muito a pena viver em Deus. Abençoada. Abençoada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida em que o Senhor está cobrando uma postura diferente e é para já. Eu oro, meu Deus, vai passando do teu sangue sobre esta vida agora, Jesus. Queima essa vida do alto da cabeça, a planta dos pés. Eu quero repreender esse domínio diabólico. Esse domínio maligno, essa carnalidade. Eu quero repreender esse espírito corrupto, imoral. Esse domínio diabólico que tem estado sobre essa vida. Eu ordeno, saia. Em nome de Jesus Cristo, todo esse engano do diabo. Talvez essa pessoa tenha sido enganada, o mal tem colocado na cabeça dela, que tudo vai terminar bem, que ela pode recuperar, que ela tem controle da situação. Ela não tem, ela já perdeu. Renova a mente dela. Jesus, tira essa cegueira dos olhos. Tira o argueiro, passa colírio nos olhos dela da visão espiritual. Tira essa surdez espiritual. Dá uma audição com entendimento. Tu rédeas de ouvido, Senhor. Meu Deus, troca esse coração de pedra por um de carne. Coloca temor nesse coração, Senhor. Coloca temor. Ajuda essa pessoa a zerar a vida dela. Se limpar, se lavar com o seu sangue. Se as vestes dela, meu Deus, estão, as roupas estão vermelhas, espirituais, vermelhas, como carmezim, que se tornem brancas como a neve. A tua palavra diz que o sujo, suje-se ainda, mas o santo santifique-se ainda. Que essa vida decida se colocar em santidade, dizer não para a carne, para as vontades. Meu Deus, que o espírito de temor, um temor reverencial, domine a vida dela. Que ela não ceda mais para essas tentações. Que ela não seja mais enganada pelo mal, cedendo ao pecado. Que ela seja liberta e resgatada, meu Pai. Ó Senhor, o Senhor não vai, o Senhor está deixando bem claro, assim não pode continuar. Que ela agarre essa oportunidade, que ela se humilhe diante do Senhor. Salve essa vida, liberta, meu Deus. Eu te peço agora, que haja uma transformação. Coloca temor. Visita lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, diz que vida. Twitter, eu consagro tudo que foi colocado sobre a TV. Perto da TV, água, azeite, documentos, peças de roupas, alimentos, fotografias. Eu consagro ao Senhor e determino vitórias. Eu peço uma mudança de espírito, de visão. Sobre cada um, onde esse programa estiver chegando, que o temor, o espírito de temor esteja chegando também. Que haja um despertamento, um mover. Aquele que não tem se importado com o Senhor, com a Tua vontade. Que passe, a partir desse momento, da importância. A respeitar e a se submeter. Que se submetam à Sua vontade, Senhor. Abençoa lares e famílias. Abençoa todos agora. Meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que essas pessoas sejam enriquecidas e prosperadas. Tenham para emprestar e não tomem emprestado. Sejam abençoadíssimas, porque elas têm abençoado o Teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no Teu reino, ela vai ser abençoada, porque essa atitude leva a vencer. Pai, mais uma vez eu peço. Aquele que tem vivido na corrupção, na imoralidade, que sofre uma libertação. Pessoas que muitas estão dentro de igreja, estão atuando. Receberam uma unção, mas têm desrespeitado. A corrupção, a imoralidade, o pecado têm controlado. Que essa pessoa desperte a partir desse momento, meu Pai. Antes que ela seja fulminada, destruída. O mal tem trabalhado para destruir com a vida dela e levá-la para o inferno. Mas o Senhor está lutando para resgatar essa vida. Que haja um mover agora e uma transformação, meu Pai. Que o temor, o temor, o temor, o espírito de temor possua essa vida. Para o bem dela. Em nome de Jesus, eu tomo posse disso e determino que assim seja. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico, onde vou estar amanhã. Com a reunião da busca do Espírito Santo. E renovação mental. Domingo teremos batismo. Segunda-feira, nós teremos o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Às 15 horas, nós vamos estar abrindo esse jejum que é sempre uma bênção. Deus te abençoe imensamente. Conte conosco. Estamos aqui para te ajudar. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Amém.